Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu mais novo cartão aqui o América Express de metal Sky Delta, esse é Platinum, né? Muito bonito por sinal, vocês podem ver que ele é um cartão de metal muito bonitão, top demais, ó Lindíssimo, um cartão maravilhoso, é lógico, eu pedi um adicional deste cartão que é sem anuidade, este cartão aqui, ele pode pedir, eu posso pedir cartões adicionais de graça sem anuidade, que é a cópia deste cartão, no entanto, ele tem outros benefícios e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem, meus amigos, pois é, como vocês sabem, a gente chegou nos estates, né? Nós já temos aqui os cartões americanos, todos esses cartões aqui da América Express cartão de Platinum, as versões do de Platinum, Gold, nós temos aí o Blue, Blue Cash, né? Every Day, o Bonvoy, Delta e Delta Platinum, né? Os cartões que você pode solicitar, inclusive o cartão versão plástico do TPC, né? Mas no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho do Delta pra vocês sobre esse cartão e esses benefícios que o cartão tem pra vocês Então nós vamos entrar aqui neste conceito de como eu posso ter o cartão Delta Sky americano Como eu posso solicitar esse cartão, tá certo? Bem, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que é o aplicativo da Delta com esse cartão Delta já incluído no aplicativo, tá? Vocês estão vendo no aplicativo o meu nome, Sky Miles, que é o número do meu cartão Member, milhas adquiridas, status do progresso até 2024, medalhão, né? Você observa aí que eu posso ganhar status e aumentar o meu nível Caso eu faça voos com a Delta, caso eu completo esse ciclo medalhão pra conseguir aí alcançar mais um status Você observa que o meu status está de Million Mile, né? Million Mile status, no caso eu sou Delta medalhão silver E você observa lá embaixo, tá? Delta Sky Reserve Car Member Que também é o meu cartão da Delta Caso eu use o cartão Delta nas redes de cafeterias do Starbucks Eu ganho milhas também na hora de eu pagar com o cartão Delta no Starbucks Automaticamente eu já cadastrei esse cartão Eles sabem que esse cartão é meu e os pontos que vão entrar para a Delta através do parceiro Starbucks, tá? Então eu tenho essa possibilidade também de ganhar milhas Delta usando o cartão, tá? E aí caso eu queira entrar nas salas VIP Delta com o meu cartão Imagina assim, eu estou voando com a Delta na classe econômica, o Premium Economy E teoricamente esses dois tipos de voo não daria acesso à sala VIP da Delta Mas por eu ter o cartão Delta Platinum Sky Ele me dá a possibilidade de entrar na sala da Delta Eu posso entrar Só que eles me dão, no caso, dois vouchers Para poder levar dois acompanhantes Também por ano Nessa categoria Então, ou seja, eu tenho dois vouchers Que posso levar dois acompanhantes comigo Usando o meu cartão Então eu entro com o meu cartão E os acompanhantes entram com esse voucher Que vocês estão vendo na tela do vídeo, tá? Ele é válido até 31 de janeiro de 2024 Aí na parte de wallet Você está vendo aí que aparece Leandro Vieira Member, Sky Number E aparecem os vouchers e o certificado de crédito E o cartão América Express Que vocês estão vendo aí Esse é meu aplicativo E nesse aplicativo eu posso fazer Várias opções aqui de uso Comprar passagens com milhas Eu posso comprar passagens somente com o cartão de crédito da Delta Eu ganho 15% usando o cartão Para comprar passagens Então imagina, eu faço uma cotação E às vezes a cotação no cartão de crédito Sai mais barato para mim do que comprar com milhas Então eu tenho a possibilidade de pagar no cartão de crédito Pagar com milhas e pagar com milhas e dinheiro Então ele me dá todas essas possibilidades Na hora de fazer uma cotação de viagens, tá? Então eu posso pagar somente no cartão de crédito Com 15% de desconto Pagar com cartão de crédito e milhas E somente milhas, tá? E também posso dar upgrade no assento Através das milhas Então eu compro um assento econômico E ele vai me liberar para que eu dê upgrade com milhas Tanto para mim quanto os acompanhantes Se eu quiser esperar na hora do voo e tiver assento Eles vão fazer, é como se fosse um sorteio Para os clientes por categoria Então por exemplo Eu sou member medalhão silver Então se nesse voo tiver alguém Que é medalhão acima do silver Ele tem prioridade Acima dele teria prioridade Então por prioridade do programa Então eu estaria na terceira opção aí Que tem duas em cima da minha, né? Eu teria a terceira opção de escolher De ser convidado para o assento Dentro da aeronave, né? Então eu teria essa possibilidade também Com este programa da Delta, tá? Leandro, vale a pena? Olha gente, eu já voei de Delta Eu gostei muito Fui de executiva Para Nova York E na ocasião nós pagamos 98 mil milhas Pela Smiles, né? Na ocasião nós compramos Passagem executiva Se não me engano foi no mês de março Uma promoção relâmpago Executiva com a Delta Por 98 mil milhas E nós fomos para Nova York Com 98 mil milhas, tá? Então assim Eu fui de executiva da Delta Eu fiquei encantado Gostei muito Achei muito boa A cama ela inclina De um formato que você dorme mesmo Alimentação maravilhosa Atendimento maravilhoso Na ocasião eu não tinha O cartão da Delta Mas eu fui de executiva Então eu tinha direito De usar a sala VIP da Delta Achei fantástico Eu achei maravilhoso Poder usar a sala VIP da Delta Achei muito boa mesmo E até na ocasião eu falei Que era uma das maiores salas Que eu já tinha visto Na ocasião Mas Hoje Meu conceito muda De maior sala VIP Logicamente Porque já fui em outras mais Mas é uma sala VIP maravilhosa Para quem gosta De voar com a Delta Tá certo? Bem Apenas para que você saiba Esse cartão Não é o cartão oficial Aquele que você contrata Ele como titular Por ele ser um cartão adicional Então ele não terá Esses benefícios Que eu vou falar para você Então Na contratação desse cartão Ele é sem anuidade Mas o cartão titular Anuidade é 250 dólares Tá? A anuidade desse cartão aqui O Delta Sky Miles O Reserve Ele custa 550 dólares Tá? E tem as duas versões Em plástico Ou metal Na cor roxa Quando você contrata Tanto o plátino Quanto o cartão Reserve Que é esse metal Os dois são de metais Tá? Tanto o plátino Quanto o Delta De roxo Também é metal Você tem Tá tendo uma promoção aí Se você gastar 4 mil dólares No plátino Até o mês de agosto 2003 Você ganha 85 mil dólares Se você gastar 4 mil dólares Nesse período E no Reserve Se você gasta 6 mil dólares Até agosto Você ganha 85 mil pontos Também Para o programa Da Delta Tá certo? Ambos os cartões Não tem taxa Tá certo? Você comprando Passagens Passagens Em hotéis Com esse cartão Platão Você vai ganhar 3 vezes mais milhas E você comprando Passagens No caso Com a Delta E também Em parceiros Da Delta Você vai ganhar 3 vezes mais milhas O plátino Comprando passagem Com a Delta 3 vezes milhas E nos demais Do dia a dia Que não seja Parceiros Delta 1 milha cada O plátino ainda Se você pagar Em restaurante Ganha 2 vezes Mais milhas Tá certo? Supermercado Também 2 vezes Mais milhas E nos demais Uma milha só Ambos os cartões Tem lá o benefício America Express Experience Então ambos Tem Global Assist Os dois tem Pay It Eles tem também Piment Flexível Os dois tem Return Protection O plátino tem Proteção O Reserve tem Na parte da sala Centurion Você vê que o plátino Tem o Reserve E o meu tem Se eu estiver voando Com a Delta Seja econômica Ou não E eu mostrar o cartão Reserve Na sala Centurion Eu também tenho acesso Para poder usufruir Da sala O Delta Sky Club Você está vendo Que o plátino tem E o meu também tem Complementar O Global Entry Que é você pagar O TSA Você tem direito Uma vez A cada 5 anos Eles pagam 100 dólares Para você Da taxa Então tanto o plátino Como o Reserve Tem Status boas Os dois tem Que é o programa Da Delta Eu posso ganhar Esse status Concluindo o ciclo De campanha 20% de back On Fighter Então voando Com a Delta Eu tenho 20% Também Nos voos elegíveis No caso Os dois tem Acesso Também A upgrade O plátino tem O meu tem E o Global Genie O plátino tem O Reserve Tem Que é o meu No caso Eu falo meu Os dois são meus Mas eu falo meu Porque eu sou o titular Do cartão Que é o Delta Portanto Esses são os benefícios Que tem Esses dois cartões Da Delta Bem Leandro Vale a pena Ter esse cartão Eu fiz esses cartões Para ganhar Aquele ciclo De pontos No primeiro ano Então eu estava dando 100 mil pontos De entrada Ao adquirir Esse cartão Da Delta Vale a pena Se manter Esse programa Se você não viaja Com a Delta É igual O American Airlines Se você tem O cartão Mas não viaja É a mesma coisa Se você está Juntando pontos E não usar os pontos O da Delta É a mesma coisa Se você tem Os pontos da Delta E suas parceiras E não voa Com a Delta Você vai Ter um cartão Que vai ter anuidade E não terá benefícios Outro ponto legal Aqui É que o cliente Delta E Latam Através do Clube da Latam Black Signature Por exemplo E o Black Tem uma área exclusiva Para fazer embarque Eu sendo cliente Medalhão da Delta Eu também uso O mesmo espaço Então eu estive Lá em Guarulhos E usei o mesmo espaço Medalhão Junto a sala da Latam Black Signature Black Então eu também Tive esse mesmo espaço Compartilhado com a Latam Através do meu cartão É outro benefício Além de outras Benefícios Pessoal Por exemplo Prioridade de embarque Prioridade De check-in Entre outros Mais Tendo esse cartão Tem muitos outros Benefícios Então assim Quem usa o cartão Da Delta Quem frequenta As salas Delta Voa com a Delta Vai adorar Porque ele tem Todos esses benefícios Que acabei de falar Para você Agora existem Outros cartões Que você pode Pegar com a América Express Diferente do da Delta Tem o DPC Tem o DPC Tem o Gold Tem o Win Tem o Hilton Para hotéis Tem o Bonvoy Para hotéis Tem o da Amazon E tem outros mais Então cada um Tem um perfil Para usar o cartão E caso você queira Ter um desses cartões América Express Eu sugiro você Primeiramente Preparar aí A sua documentação Qual é a documentação? Passaporte O seu endereço local Aqui do Brasil Para poder enviar E também ter a aprovação Do Taxi ID O IT Number Nós temos um contador Que mora em Orlando Ele está há muitos anos lá E ele vem ajudando A gente a criar Esse É como se fosse Um CPF brasileiro Para quem mora lá E aí nós teremos Esse CPF Que é emitido Lá para nós E com esse Podemos dizer assim O CPF Brasileiro Americano A gente vai dar Entrada No preenchimento Formulário Do America Express Então Passa O seu nome Completo Endereço Telefone E-mail E vai pedir Esse seu código Que seria o CPF Para você poder Pedir o cartão E com esse CPF Já com o Score Trabalhando lá nos Estados Unidos A sua chance De aprovar Um cartão americano É muito fácil E não só America Express Pode ser outros cartões De outros vários bancos Então assim Quando a gente tem Todos os documentos Fica mais fácil E o contador Também trabalha Com o redirecionador Então Você tem Vai chegar o cartão lá E eles vão Redirecionar para você Para cá Então Vai facilitar para você também Então Demora algumas semanas Para o táxi De white number Nascer Mas quando nascer Você vai ter A possibilidade De pedir o cartão Americano E usar aqui no Brasil O legal Tudo isso Que não tem Spread E OF Aqui no país Em qualquer lugar do mundo Que você usar esses cartões Você não tem taxa De spread Nem OF A única coisa Que você vai fazer É mandar o dinheiro Para pagar a fatura Eu uso a NOMAD Como parceira Para poder pagar As minhas faturas Dos cartões americanos Então Além de você ganhar status No programa da NOMAD Poder usar a sala VIP Da NOMAD de graça E também diminuir O valor Da taxa De envio Spread também Você pode aí Facilitar Usando a conta da NOMAD Para pagar a fatura Do America Express Não recomendo usar Cartão A conta do Banco Brasil Pré-pago Não usa Do Inter Tivemos problemas Com isso Então a NOMAD É oficial Eles aceitam E outras contas Americanas Caso você abra a conta No Bank of America No Chase TidBank E outros mais Depois que tiver o documento Tá certo? Caso queira o contato Do nosso parceiro contador Me chama aí Eu mando por e-mail Para vocês Ou chamo o Edinho No telefone 16981019581 16981019581 Chama o Edinho Que o Edinho passa Do direitinho Para vocês também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Flávio dos Santos Um grande abraço Tereza Cristina Um grande abraço Edna dos Santos Um grande abraço Neide Rodrigues Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo E com Deus E com Deus E com Deus